Então, na verdade, aqui eu preciso fazer o seguinte, né? Preciso voltar lá. Não sei se é agora ou se é depois. Mas se eu for agora, é depois, né? É depois. Ok! A Dilma ainda aqui, ó! Vem da boca aí, ô! Ok! Vem aqui, safado! Eu tenho que acabar com os... Hoje não! Hoje não, cara! Neguinha! Ah! Mentira! Pegou na canela do Leon! Mas é uma filha da puta mesmo! Tamanho, tem busanha! Caralho de porra, velho! Ah, não é hora de acabar com esses caras aqui? Enche o saco, mano! O lanche o saco, velho! O lanche o saco, velho! Eles são bem chatos aqui, velho! Isso, cego! Eles são... Os arqueiros não, né? Os caras do machado são chatos, cara! Eu não faço ideia, velho! Ai, de boca no chão aí, ô nojento! Ó, se você jogasse mortal combate, ia ter no Trimor que não te ouve por causa do machado! Não, cara! Eu jogo mortal combate e jogo bem, cara! Eu gosto pra caramba de mortal combate! É que rouba, tá ligado? Pega no pé, velho! Pegou no meu pé ali, velho! Não, mas tá valendo, porque eu sei que eu vou ter que fazer isso aqui, ó! Vou ter que fazer isso aqui, ó! Agora eu volto pra lá! E, ó! Ah, eu acho que você voltou aqui! Porque, na verdade, eu preciso agora aumentar a melhoria da arma aqui, né? O que é duas? Duas eu não me lembro não! Aí a gente tem que voltar pra cá! Ah, já tá tudo no máximo, já! Ah, tá, já sei o que é! Claro que eu poderia comprar a TMP, cara! Tô com bastante munição de TMP! Eu não costumo usar a TMP no jogo, cara! Vocês querem que eu use a TMP nessa série aqui ou não? Não, né? Eu não costumo usar a TMP! Ah, mas eu uso ela mais pra frente, né? Ah, eu vou comprar! Tô com bastante munição dela, velho! Obrigado! O que você está vendendo? O que você está vendendo? Geralmente eu não uso a TMP, mas vai ser... Não, acho que eu uso, né? A qual que eu não... Qual que eu não... Qual que eu não... Qual que eu não... Ah! Obrigado! Tem uma que eu não uso, velho! Ah, é a... Ah, lembrei, 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 lembrei! Na verdade, eu não compro a TMP agora, né, velho? TMP é boa, é verdade! Na verdade, eu não compro ela agora, né? Bora! Bora pra aula da verdade! Você descarta a pistola com tempo, é verdade! Eu não uso ela, né? Vambora, então! Aqui que o negócio aqui é de acertar aqui, né? O viado do Luiz! Agora é a hora do Meguita! Mano, é muito bugada essa visão do Resident Evil, né? É muito zoado, tá ligado? Ela não acompanha pra virar junto, cara! Ó, ó! Ela não acompanha pra virar junto! Ele para o personagem, né? Ó! É muito legal! Bora Eu quero que pegar todo mundo, cara Eu uso pra usar o Mega, né Isso Isso, jogo É claro, com certeza Olha o Lulão Boca de caçapa Vivo até o talo Boca até o talo aqui, ó Ganadão Não morre não, Lula, mano O Lula tá eterno aqui, morrazão Morrazão aqui, eterno aqui É eterno, meu Morrazão Olha assim os garotinhos juntos aqui, ó Só uma cutiladinha aqui, ó Tenho as ideias deles aqui Ok Vem pra cá, neném Um já foi, hein Um já azedouca de frango Dois Eu acho que não dá pra pegar esse daqui, né Nunca deu Tá vendo Nunca deu pra pegar essa Spina aqui Até que ela Aquela live tá começando, mano Cara, dá sempre uma ligada aí Entre mais ou menos umas É que hoje eu comecei tarde Hoje eu comecei meia-noite Mas fica ligado no canal, cara Porque É por volta de mais ou menos Umas dez horas Dez e meia Esse é o horário, cara Antes era sete horas, lembra? Mas Hoje eu não consigo fazer mais as sete horas Agora é mais esse horário mesmo, cara Dez e meia Esfaquei, cara Esfaquei é que pega, cara Ah, é? Não sabia não, cara Nunca consegui pegar essa 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 joia aqui Nessa Nancy Life in Hell Nunca consegui pegar ela, Paulinho Eu não sabia não O Luiz falou que era problema Não sabia que era esfaqueando, não Mas vamos que vamos, cara Tem que ter Volta lá pra pegar ela lá, então E aí É Não, 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 não Azedou, azedou, azedou ali, azedou porque eu sabia que ia morrer, ele deu o tiro ali e não pegou no peito, velho, é, ali azedou, era para ter feito isso ali, entendeu, era para ter feito isso, era para ter feito isso, cara, não sei por que ele não jogou para trás, é ok, não faço ideia do que ele não jogou para trás ali, velho, ah, está rápida para caramba, hein, vou matar ela aqui, hoje não, você vê a velocidade dele, cara, Joga ela nesse canto, cara, é, então, mas você viu a velocidade dele? Caralho, velho, que velocidade é essa, mano? Você viu a velocidade? Que isso, velho? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, velho, Eu não lembro dele ser tão rápido assim, não, velho, Esse mod é insano demais, e aí, Wagner, beleza? Olha, se liga, se liga, se liga, Agora ele vai jogar, Tá louco, velho? Cara, ele estava muito rápido ali, velho, Aí, já azedou ela, hein, Ela já se foi de suador para ela aí, Ela correu muito, ele correu muito, velho, É, na verdade, esse é o melhor mod, O melhor mod de todos é o Life in Hell, não adianta, é o melhor, cara, Não adianta, É o mais famoso, o mais conhecido, Vai tomar no cu, filha da puta ladrão, Não de lado, não, É o mais famoso, o mais conhecido, É o melhor mod que tem no Life in Hell, Esse é o melhor mod de todos os Resident Evil 4, velho, Não tem melhor do que esse, velho, Realmente, é muito bom, Vou pegar o ovo aqui, Não é ovo, agora tem um, É, Leo, sai daí, mano, Ó, esfaqueando, Porra, é mesmo, Nunca pensei nisso, velho, Agora que deu o bagulho?